Item 28, processo 48.563.04.2012.18. Recurso administrativo interposto pela Companhia Sul Paulista de Energia, em face do AI-3-2000-TN-2037-2010, em diante qual a Arcesp aplicou penalidade de multa em virtude de prática de infrações de cunho econômico-financeiro. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Em 31 de janeiro de 2011, a Arcesp lavou o alto de infração 326, aplicando multa de R$ 183.000,00 a CPFL Sul Paulista. A tabela a seguir apresenta as não conformidades. N1, inexistência de controle contábil e extra contábil para operações com parte relacionada. N2, não formalização de contratos com partes relacionadas. N3, inadimplência entre partes relacionadas. E a N4, ordem de serviço não baixadas. Consultada, a SFF opinou pela devolução dos autos à Arcesp para retificação do alto de infração, para incluir os demonstrativos de cálculo da multa e para revisitar as penalidades associadas à não conformidade N3, referente à inadimplência entre partes relacionadas. Já a Procuradoria da ANEL, ao ser indagada, quanto à possibilidade de retificação pela própria ANEL, por meio da SFF, sugeriu que a competência fosse, então, avocada nesse caso. E em 2 de julho de 2013, a diretoria sobrestou o julgamento do mérito do recurso, avocou a competência delegada à SESP e determinou que a SFF retificasse a sua autoinflação. A SFF, mediante o ofício 706, intimou a concessionária para se manifestar sobre as razões da desimetria, que então foi por ela aplicada, que resultaram em uma multa de R$ 297.738,58. Em 5 de agosto de 2013, a distribuidora alegou que seria equivocado o agravamento da decisão da agência estadual com a suposta utilização pela SFF de expressões categóricas e sem exame de desimetria, e não existiria qualquer menção ao fundamento para a abertura do procedimento punitivo e, por isso, nulidade pela inobservância do contraditório. Haveria controles contáveis e a única ressalva que se fez foi admitir a possibilidade de seu aprimoramento. Teria-se buscado a otimização de recursos na sessão temporária de pessoal e foi saneada a falta procedimental. No contrato de locação, os pagamentos não foram apontados em decorrência da migração do sistema para o SAP. Enquanto às ordens de serviço não baixados, essas ocorreram por problema no sistema. A SFF, por meio da nota técnica 205, então, reexaminou a matéria, exerceu o juízo de reconsideração e reduziu a multa para R$ 160.320,77. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria não fez aqui um exame do mérito do enquadramento dos dispositivos, mas se debruçou nesse processo, no parecer 224 de 2013, a uma consulta específica do ponto de vista do saneamento procedimental. Aqui constatou-se que não existia justificativa para a dosmetria no caso do auto de infração lavrado pela Agência Conveniado Estadual. E a Procuradoria, indagada em relação a esse ponto, entendeu que sim, era motivo de necessidade de retificação do auto de infração. Agora, o outro questionamento era saber se era necessário que a auto de infração fosse devolvida à agência ou se a ANEL poderia, por meio da sua superintendência de fiscalização econômica e financeira, corrigir essa falha. E aí, o entendimento da Procuradoria foi que sim, nesse caso específico, poderia-se invocar a competência do artigo 15 da lei 9784, de 99, e assim, avocar o processo para atuação direta, que foi o que foi feito aqui. A SFF avocou o processo e lavrou o auto de infração em relação ao mérito da Procuradoria e opina pela presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pela SFF. Conheço do recurso, inicialmente, por agência estadual ter incorrido em erro procedimental na autuação como primeira instância administrativa, coube a ANEL sanear o ato viciado e avocar as atividades delegadas à SESP, sem necessidade de reinício do processo. E, dessa forma, a análise da SFF supriu a dosimetria genérica utilizada pela agência conveniada, conferindo maior celeridade ao processo, que encontra agora em condições de ser deliberado. Ressalta-se quanto à N1, que não prosfera o argumento de que a SFF utilizou expressões categóricas e sem exame de dosimetria. Ao contrário do sustentado, foi avaliado o contexto da conduta e as infrações cometidas. Primeiro, demonstrou-se que a CPFL sul-paulista não mantinha controles contábeis e extracontáveis das operações envolvendo partes relacionadas, especialmente o controle auxiliar. Ou seja, essas são ações omissivas cometidas, mesmo que já sanadas, com falhas na transparência do serviço público. Se a recorrente alega que se trata de problemas de sistema, deve-se destacar que é de sua responsabilidade, por força de um contrato de concessão, adotar contabilidade regulatória e administrar os instrumentos de informação a ela necessários como atos de gestão obrigatória. Nessa conjuntura, a própria Resolução Normativa 63 sugere a gravidade da infração pela sua natureza e efeitos potenciais. Mesmo assim, a CPFL foi além do necessário para configurá-la e exemplificou os efeitos da falta de controles auxiliares sobre atividades compartilhadas, além de tratar dos critérios de dosimetria. Ou seja, a CPFL aprofundou bem a análise que fez. Assim, acolhe-se a proposta da área técnica do Dr. Aújo. O completo exame de dosimetria também foi promovido pela SFF na N2, cujo objeto envolve a seção de pessoal dentro do mesmo grupo econômico. Em contraponto à defesa, destaca-se que já foi considerada na dosimetria a duração transitória da infração e o posterior reembolso. Entretanto, procede o argumento de improbidade na aplicação dos quesitos, impropriedade na aplicação dos quesitos de danos aos serviços e aos usuários. A razão é essa que adota-se a proposta de resolução da multa N2. Em relação à N3, cabe o cancelamento da advertência, primeiro, porque os fatos relatados na autuação não guardam conexão com a hipótese descrita no artigo 14 da resolução 3.3.4 de 2008 sobre a necessidade de condições estritamente comutativas. Segundo, porque efetivamente ocorreu foi o inadimplemento temporário de contrato de colocação entre partes relacionadas de pequeno valor injustificável. E, por fim, para a N4, a recorrente sustenta que as ordens de serviço não baixadas decorreram da falha no sistema. E, como já dito, isso é obrigação de gestão administrativa do serviço público. Como a infração foi caracterizada, adotou-se a advertência pela menor dimensão do problema. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.006304.2012.18 voto por conhecer do recurso interposto pela companhia sul-paulista em face do alto de infração 326, lavrado pela agência reguladora na realidade agora é lavrado pela ANEL, porque a gente avocou a competência, lavrado pela SFF em razão de prática de infração de cunha em um econômico financeiro e no mérito dá-lhe provimento parcial, reduzindo a multa para R$ 160.320,77. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator, proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CPFL sul-paulista em face do alto de infração 326, aqui é o outro alto, lavado pela SFF e no mérito dá-lhe provimento parcial, no sentido de reduzir a multa de pouco mais de R$ 183.000,00 para R$ 160.320,00 a ser recolhido conforme a legislação vigente. Próximo item.